Olá, sou a professora Elieses Caramal, sou graduada em História, mestre em História pela UFG e doutora em História pela UNB. Minha formação se deu especialmente sobre culturas africanas na diáspora, especialmente com a Haiti. Hoje sou professora responsável pela disciplina Estar Supervisionado e também algumas disciplinas de História da África, especialmente em Núcleo Livre. A nossa disciplina será dividida em dois módulos, de nome História e Historiografia das Sociedades Africanas, a Cartografia Histórica como ferramenta de estudos. Nessa disciplina você vai aprender a construir mapas mentais, mapas táteis, noções de lateralidade, orientação espacial, cardinalidade e teremos posteriormente algumas oficinas que você aprenderá a construir esses objetos pedagógicos. Vai ser muito interessante, é bastante lúdica, bastante leve. Espero que vocês tenham um excelente rendimento e que vocês possam, de forma tranquila, didática, lúdica, aplicar tudo isso que nós aprenderemos nessa disciplina em sala de aula.